Olha, já imaginou você comprar um móvel, pagar à vista e não receber o produto? Alguns consumidores aqui de Brubenal estão passando por esse problema, por essa dificuldade. A empresa que está atrasando a entrega já foi acionada pelo Procon. E o caso pode parar agora no Ministério Público. Reportagem pra tela. O Cleodir comprou um sofá no começo de dezembro do ano passado. O produto deveria ter sido entregue em 35 dias, mas até agora não chegou. O sofá custou 4 mil reais. Metade deste valor foi pago à vista. Mais ou menos umas 6, 7 vezes tentamos ir em contato com a empresa, mas a gente não obteve êxito. Até depois que eles entraram em contato com a gente, queriam fazer acerto com a gente extrajudicial, mas a gente não aceitou, até porque não tem como, depois de 3 meses esperando o sofá, o sofá não chegou. Então, não tem condições de fazer algum tipo de acerto com essa empresa. Mas ele não está sozinho nessa história, não. Só que em Brubenal, mais de 50 pessoas já procuraram o Procon para registrar queixa contra a empresa, por causa de atrasos na entrega de produtos. Diante de tantas reclamações, o dono da empresa, que tem sede em Itajaí, foi convocado pelo órgão municipal para prestar esclarecimentos nesta segunda-feira. Se a empresa não apresentar ao Procon um cronograma de entrega dos produtos, o caso pode ser encaminhado ao Ministério Público do Estado. Se não for resolvido, sai da esfera da relação de consumo e atinge a esfera do estelionato. Estelionato é crime, então nós vamos comunicar ao Ministério Público. Neste site especializado, a empresa acumula uma série de reclamações. São clientes de várias regiões do estado e até de São Paulo, que ainda não receberam os móveis. Em Brubenal, a empresa tinha duas lojas, em shoppings da cidade. Por telefone, nossa equipe entrou em contato com a empresa, que admitiu que existe um atraso de quatro meses na entrega dos produtos. O problema maior começou tudo, o Romulo, lá atrás, por causa de problemas com a transportadora e também em barraços da matéria-prima na Receita Federal, porque tinham muitos tecidos importados. Mas ainda nós continuamos, a empresa ainda continua com essa fabricação, lá no Rio Grande do Sul, fornecendo para nós, só que numa escala bem menor. Segundo a empresa, esses móveis devem ser entregues aos clientes até junho. Mas depois de tantas promessas, os clientes admitem que fica difícil acreditar. Fica difícil, né? Se não cumpriram em 35 dias, não vai ser agora que vão cumprir. Então, não tem mais conversa. É, o sonho, a vontade virou pesadelo nesse caso aí. Por nota, o grupo que administra os shoppings onde a empresa tinha lojas está informando que cada loja tem atividade de gestão própria, totalmente independente, né? Em apoio aos clientes que sentiram-se lesados pela empresa, os shoppings têm repassado o contato direto do lojista para tentar facilitar a vida na hora de cobrar por parte dessa empresa aí, que no primeiro momento dá um calote nesses clientes.